Todo mundo já sabe, então, o que é o grito de guerra, né? Então, da próxima vez que a gente dá um grito de guerra, a gente nem precisa pedir para vocês repetirem. Então, gritou aqui, gritou aí. Beleza? Todo mundo sabendo já, né? Show de bola. Então, vamos lá, moçada. Bitcoin. Bitcoin. O Fantástico falando pra caramba sobre Bitcoin. A Rede Globo também. Então, vamos lá. Bitcoin, a maior revolução após o surgimento da internet. Então, quem somos nós, tá? Essas três pessoas aqui na frente. Carlos Anderson ali. Levanta a mão, Carlos Anderson. Carlos Anderson ali. Joaquim Cavalcante também ali. E nós somos os cofundadores da Crypto Academy, tá? Que é basicamente uma plataforma de educação para ensinar para as pessoas o que é Bitcoin. E dentro dessa plataforma, a gente criou uma rede social onde todas as pessoas que querem se comunicar com outras pessoas que já estão nesse mundo do Bitcoin podem participar. Beleza? Então, antes de tudo, eu quero passar um vídeo para vocês. A gente só tem 45 minutos aqui. Então, a gente vai passar um vídeo de um minuto para mostrar para vocês o que é o Bitcoin e todas as mudanças que ele está fazendo hoje, tá nesse século. Pode ser dizer assim. Vocês estão dando um spoiler ali, né? Show de bola. Bitcoin é a invenção mais importante da humanidade. Volta lá. Bitcoin. Bitcoin é a invenção mais importante da humanidade depois do surgimento da internet. O Bitcoin está fazendo com os bancos a mesma coisa que o e-mail fez com as cartas. Você não pode simplesmente parar uma coisa como o Bitcoin. Em pouco tempo, ele vai estar em todos os lugares e o mundo vai ter que se reajustar. Você não sente como se o mundo todo estivesse avançando e a tecnologia por trás do dinheiro estivesse parada no tempo? Mesmo com bancos online, você ainda é dependente desses bancos para fazer uma transação. Os governos de todo o mundo já gastaram trilhões de dólares tentando resgatar um sistema monetário cada vez mais decadente e ultrapassado chamado banco. Quando, na verdade, a solução disso tudo é apenas a possibilidade de transações de pessoas para pessoas sem precisar de um intermediário. E o fato do mercado de criptomoedas ter valorizado mais de 45 vezes somente em 2017 não me é surpreendente. O mundo, ele precisa mudar. E o mundo, ele está mudando. Em 2017, um único Bitcoin custava mil dólares e em dezembro do mesmo ano chegou a valer quase 20 mil dólares. Isso é apenas o começo da terceira era do dinheiro. A primeira era era o escambo quando trocávamos mercadorias por outras mercadorias. A segunda era baseada em política com o surgimento do dinheiro que conhecemos hoje. E agora, com o Bitcoin, estamos entrando na terceira era totalmente digital baseada puramente em matemática e criptografia. Conheça, estude, faça parte da economia do futuro. Show de bola. Esse vídeo, tá, gente? A gente produziu ele para as nossas redes sociais e ele basicamente viralizou sobre o conceito sobre Bitcoin. Beleza? Mas eu falo para vocês, Bitcoin, a revolução, a maior revolução após o surgimento da internet. Provavelmente, uns 90% aqui, eu concordo com você, eu vou dizer que 90% aqui das pessoas que estão aqui acham que o Bitcoin, ele só é uma revolução porque ele é uma moeda digital. E ele, tudo bem, se ele tivesse só isso, seria motivo suficiente para ele ser uma revolução. Só que o que vocês não sabem é que existem propriedades atrás, por trás do Bitcoin, que fazem ele ser a revolução que ele é hoje. Beleza? E eu espero que até o final desses 45 minutos vocês tenham a certeza que a revolução maior que a internet está vindo por aí. Toda inovação e toda tecnologia geram incrédulos e as pessoas vão rir. Ontem a gente foi palestrar em uma startup sobre Bitcoin e um dos comentários foram esses quando a gente terminou e eu fiz questão de alterar o slide para colocar essa mensagem. Beleza? A peer-to-peer electronic cash system. O criador do Bitcoin, o Satoshi Nakamoto, em 2008, quando ele estava escrevendo o conceito, eu posso falar até o manifesto do Bitcoin, ele colocou essa descrição como Bitcoin. O que isso significa? basicamente a descentralização dos bancos, a descentralização do mundo para contatos, para tirar a monopolização de toda uma terceira pessoa em um contato que simplesmente pode ser entre eu e você. Trazendo para o mundo do dinheiro a descentralização do banco sobre os monopólios das transações do dinheiro. Então, se vocês viram lá no vídeo, ele cita que o e-mail substituiu as cartas. Por quê? Há 10 anos atrás, mais ou menos, eu não peguei essa parte das cartas. Eu tenho 24 anos, então, eu não peguei muito essa parte das cartas. Mas eu tenho certeza que quando você escrevia uma carta e enviava para uma pessoa da China, do Japão, ela ia demorar basicamente um a dois meses para chegar. Ainda mais para ter a resposta de volta. Imagina que loucura. E o que é que o e-mail fez com as cartas? Há 10 anos atrás, as pessoas não imaginavam que ia surgir um sistema onde você poderia mandar a mesma mensagem para uma pessoa no Japão de graça e sem tarifa. O que é que o e-mail fez com a carta? descentralizou os serviços de envio. Para quem não sabe, serviços de envio, correios. Beleza? Então, eu vou falar para vocês quatro motivos pelos quais o Bitcoin é uma revolução e por que ele é a maior revolução após o surgimento da internet. Quem já nasceu com a internet existindo não vai fazer muito sentido. Mas, o Bitcoin, depois da internet, foi a coisa mais absurdamente foda que poderia ter existido. Um dos motivos, outras propriedades que eu falei para vocês que tinham por trás do Bitcoin para fazer ele ser incrível é o baixo custo. No momento que você descentraliza o monopólio dos bancos em uma transação entre pessoa para pessoa, você reduz as taxas, você reduz as tarifas. Então, se eu quiser transferir um dinheiro para o Carlos, eu não preciso de um banco para aprovar o meu pagamento, para cobrar uma taxa em cima do meu pagamento. Eu simplesmente abro, assim como a moeda digital, precisa existir uma carteira digital, eu abro a minha carteira, peço a identificação da carteira do Carlos e transfiro. Beleza? Agilidade. Assim como o baixo custo, uma das propriedades por trás do Bitcoin é agilidade de transição. Lembra que eu falei para você enviar uma carta do Brasil para o Japão são de um a dois meses? No banco, qualquer banco que você tenha ou que você faça a escolha para você fazer uma transação de pessoa para pessoa você tem intermédio do banco e normalmente vão demorar horas, que são dias a depender do banco que você usa para o banco diferente que você está mandando. certo? E no Bitcoin isso acontece em no máximo 10 minutos. Então, se o Carlos ou se o Joaquim estiver desesperado lá do outro lado do continente e falar Vanessa, eu preciso muito de um milhão de reais. Eu vou falar para ele que eu não tenho. Mas eu vou falar assim, olha só, eu posso te transferir aqui um pouquinho de dinheiro via Bitcoin em 10 minutos está na sua conta e você simplesmente paga o que você precisa fazer. Beleza? Segurança. Quem conhece o Deep Web? Uau! Show de bola. As pessoas confundem muito Bitcoin, o anonimato, certo? Com a falta de rastreabilidade. O Bitcoin é totalmente rastreável. Se você manda um Bitcoin para lá, para o outro lado, qual é o seu nome? Rita? Rita. Se Rita manda um Bitcoin para o Ronald, certo? Eu nunca vou saber que foi a Rita que mandou. Porém, eu vou saber quanto foi que ela enviou, para onde foi que ela enviou, quando foi, a hora, a quantidade, tudo. Eu só não vou saber que foi a Rita. Mas se eu souber que aquele código, que aquele registro que a Rita é da Rita, então eu vou saber que foi da Rita que saiu aquilo. Mas dentro do Bitcoin existe um livro Caixa aberto para todo mundo, onde você pode ver tudo de qualquer pessoa e o tempo inteiro que está acontecendo no mundo. Então, o Bitcoin não é esse anonimato, não é uma moeda para comprar drogas e armas e tudo mais. Alguém já assistiu La Casa de Papel? Uau! Não sei se vocês lembram, não sei se é porque a gente está ligado muito a Bitcoin, mas no final da última, da primeira temporada, o carinha hacker lá, que eu não lembro o nome, ele está no computador, comprando as armas do assalto e tudo mais e ele cita, caraca, esse tanque de guerra está muito barato, só está 60 bitcoins. Então, olha que link errado dão ao Bitcoin. O Bitcoin, ele é uma moeda digital que traz uma tecnologia por trás incrível e que ela não precisa ser correlacionada a esse tipo de aplicação. Escassez. Essa talvez seja a propriedade principal do Bitcoin quando se trata de escassez em um mundo em que não há escassez. Internet. Você não pode limitar a informação na internet. Tem informação ilimitada na internet. Então, o que é que o Satoshi, que é o dono do Bitcoin, no seu conceito, ele fez com o Bitcoin? No seu algoritmo, ele fez com o Bitcoin? Ele criou um limite. Ele disse, olha só, eu vou criar essa moedinha aqui, foda, mas eu só vou criar 21 milhões dela. Quando acabar, ninguém mais pode minerar, ninguém pode mais fazer nada. Vocês só vão circular agora como moeda. E qual é a consequência disso? A deflação. Por isso que essa moeda vai virar uma moeda, o dinheiro, daqui a alguns anos, como uma forma corrente de transitar dinheiro, de ir na padaria, comprar e tudo mais. Por quê? Porque o Bitcoin vai ficar raro. Ele vai deflacionar. Ou seja, ele vai para o mercado, vai ter mais sustentabilidade, vai ficar mais raro e vai ficar mais caro, porque ele vai ser escasso. Certo? As pessoas que tem, tem. As pessoas que não tem vão precisar comercializar para ter. Beleza? E aí, quando eu falei, como eu falei aqui para você, a virtude do Bitcoin é gerar escassez, é um mundo onde não há escassez, que é a internet. Certo? E tudo por trás do Bitcoin, a revolução, na verdade, que faz o Bitcoin ser possível, eu vou chamar o melhor programador da Bahia para explicar para vocês a tecnologia por trás do Bitcoin para fazer que ele seja a maior revolução após a internet. E aí, galera? desde a web, nenhuma tecnologia prometeu uma mudança tão profunda e ampla como a blockchain. E vamos lá. A blockchain, nada mais nada é, como o nome já diz, é uma cadeia de blocos. Como é que ela funciona? Essa blockchain, ela segue quatro conceitos básicos. Ela precisa de um consenso entre as partes, que são as diversas cadeias. Esse consenso serve para verificar a autenticidade daquele bloco. Precisa de um registro compartilhado, que são as diversas cadeias. Precisa também de um contrato, que esse contrato define como é que funciona aquela blockchain e, mais importante de tudo, que é fundamental, a criptografia, que vai trazer a segurança para essa tecnologia. Eu vou citar um rápido exemplo aqui de como funciona a blockchain. Amigão, como é seu nome? Israel. Vamos supor que Israel estivesse enviando dinheiro para Mateus. no momento que Israel começou a enviar esse dinheiro, saiu um bloco. Esse bloco vai representar a quantia que ele vai estar enviando. Nesse momento que o bloco saiu do computador, ele vai para as redes blockchain. Lá nessas redes, vai acontecer uma verificação desse bloco. Aí, caso esse bloco esteja de acordo, tudo que vem com esse bloco esteja de acordo com mais de 50% das redes blockchain existentes na rede P2P, ele vai ser aceito. Então, os membros validam e esse bloco é encaixado na cadeia, na frente de todo o restante e, no final de tudo, esse dinheiro vai cair na mão de Israel. Na mão de Mateus, desculpa. Agora, por que é tão seguro? uma das razões é que ele é descentralizado. Então, supondo que um hacker tentasse modificar uma blockchain, um computador, um servidor que hospedaça uma blockchain, não serviria muita coisa. Porque essa blockchain, ela depende de todo o restante para poder ser verificada. Pronto. essa blockchain depende desse, desculpa, esse bloco precisa de todo o restante da blockchain para ser verificado. Então, eu alterei um bloco, eu tenho que alterar todos os blocos anteriores e todos os blocos posteriores daquilo, porque vai ser invalidado. Por que vai ser invalidado? Cada bloco, ele tem uma identidade. Essa identidade vai ser formada pelo conteúdo, pela pessoa que enviou, e por um número aleatório, que é definido pelo bloco. Isso tudo gera uma identidade para aquele bloco. E cada bloco carrega a identidade do bloco anterior e assim por diante. Então, no momento que eu modifico um bloco que está lá no final da cadeia, toda a blockchain, todos os blocos anteriores vão ficar em válidos. Então, esse hacker teria que modificar todos os blocos. Vem-se em uma blockchain enorme, que cada bloco que vem a partir do primeiro, exige mais poder computacional. Então, hoje em dia, não existe um computador que conseguisse quebrar essa criptografia para gerar essas hashes em um período viável de tempo. Seria impossível. Mas, isso somente torna segura. Engraçado que eu estava conversando com meu pai ontem, ele me perguntou uma coisa do tipo, que eu falei, não, é descentralizada e isso se torna segura. Não. Não somente isso. O que é que acontece com o que é que acontece com a blockchain? Ela também tem a criptografia. A criptografia, ela vai proteger aquele conteúdo. A ponto que também vai ser muito difícil ver o que está dentro desse conteúdo. eu vou dar alguns exemplos das aplicações que podem ser feitas com a blockchain. Ela não se limita somente ao bitcoin ou outras criptomoedas em geral. Ela é muito abrangente. É uma tecnologia que ela criou essa revolução. Ela é o que suporta o bitcoin. Ela é a verdadeira revolução de tudo. Uma tecnologia, um conceito que vai mudar completamente quase tudo relacionado à transação de coisas que têm valores. Qualquer valor. Pode ser uma certidão, pegar uma certidão no cartório, o processo que existe hoje. Pode ser no serviço financeiro que hoje em dia a gente demora muito tempo para poder fazer uma transação. Tem intermediários para poder controlar essas transações por exemplo num TED que eu faço de um banco para outro. Esse dinheiro tem que passar para uma instituição para poder chegar na instituição final. Isso aí é cobrado taxa. Com a blockchain não existe esse intermédio. Vai para a pessoa para outra pessoa direto. Então o custo é praticamente zero. O único custo que existe é o poder computacional usado. Que é ínfimo. eu dou um exemplo de um dinheiro que eu recebi no Paypal. Foi uns 200 dólares na época. O Paypal me cobrou 10% desses 200 dólares para poder sacar da minha conta. Isso daí se eu tivesse recebido um criptomoeda ia ser quase nada ia ser alguns centavos. Então a perda é muito grande com o sistema financeiro que existe hoje. Outra aplicação são os contratos inteligentes. A blockchain não somente carrega um conteúdo em texto uma data um valor ela pode carregar uma lógica uma lógica de um contrato que é de se então se então que esse contrato pode ter uma validade e um tempo de execução. Por exemplo eu chego escrevo que eu vou fazer a locação de um carro nesse contrato aí esse contrato tem um tempo de validade eu aloquei esse carro e o próprio contrato vai executar automaticamente isso daí. Ou por exemplo vou alugar uma casa no momento que o cara se receber dinheiro eu entrego uma chave digital para a pessoa que possui o endereço daquele pagador e após esse tempo a chave digital dessa pessoa se torna inválida. Então eu não vou precisar de advogados ou juízes para executar o contrato assinado. E um dos outros benefícios é que os contratos não precisariam mais de testemunhas físicas porque a própria blockchain já é uma testemunha em si. A sua identidade pense você ter tudo seu CNH seu RG seu CPF tudo como um hash na blockchain de fácil acesso que em qualquer celular você poder se mostrar que ali é você mesmo e a pessoa que estivesse verificando tivesse certeza que aquilo ali é real porque teria toda uma blockchain vários servidores verificando entrando em um consenso para autenticar isso. e não é só isso a blockchain está chegando já há alguns anos e ela já está influenciando coisa hoje em dia então já tem muita coisa mudando com essa nova tecnologia esse novo conceito. Dar exemplo aqui de contrato os seguros a rede de seguros da União Europeia definiu que precisa de uma criptografia forte para poder proteger os clientes das seguradoras então as seguradoras não podem fazer um banco de dados de forma que não seja forte e a forma que foi bem forte para as seguradoras foi a blockchain nesse caso aí que várias seguradoras já estão adotando lá na União Europeia e questão de tempo vai ser o mundo porque a blockchain tem os contratos eu limito nesses contratos nos contratos eu só tenho as condicionais eu não mostro a identidade de quem é a pessoa então eu protejo a identidade daquelas pessoas e os contratos estão abertos para as pessoas verem como é o contrato de forma que eu não torne essa identidade explícita também tem o uso da blockchain na IoT na internet das coisas que uma lavoura bem grande de São Paulo também já está usando isso aí nos aparelhos de IoT o que acontece nas lavouras os clientes que compram que precisam ver a qualidade das lavouras por exemplo eu tenho uma lavoura lá em São Paulo eu tenho um cliente da China querendo comprar o produto aí esses esses hardwares de IoT estão espalhados pela lavoura fornecendo dados sobre a situação atual daquela lavoura aí o que a blockchain vai fazer vai garantir aqueles clientes que aqueles dados são reais são válidos coisa que outro banco de dados não pode fazer de forma tão segura assim que o proveedor pode simplesmente adulterar esses dados sendo mau caráter outra situação no blockchain é o Banco Santander ele recentemente adotou a blockchain num serviço de transferência entre países transferência internacional o que que acontece hoje em dia a transferência internacional no geral ela tem que passar ao sair do meu banco aqui no Brasil ela passa por vários intermédios cada intermédio que ela passa é cobrada uma taxa em cima disso então atualmente não tem como saber com o sistema financeiro existente não tem como saber qual o valor final que vai chegar lá na sua conta no exterior e esse valor também demoraria dias para chegar agora com a blockchain já é possível tirando esse exemplo do Santander você fazer uma transferência em torno de duas horas ou até menos de uma conta aqui do Brasil para o exterior e antes de até mesmo transferência você tem como saber qual é o valor final que vai cair na conta daquele usuário então isso aí representa um avanço enorme e também as taxas vão reduzir bastante vamos mostrar agora o que o Paul está falando porque teve bastante murmurinho no final desse ano quando o bitcoin subiu vou passar a bola aqui para cá então o que a mídia fala do bitcoin na verdade trazendo um pouco do resumo do que é a blockchain que é essa tecnologia por trás do bitcoin que torna ele realmente uma coisa fantástica o resumo que eu faria do que é a blockchain é que é a segurança que é a confiança de forma descentralizada ou seja sem precisar de outra pessoa eu estou aqui fazendo transação ou fazendo negociação qualquer coisa com outra pessoa que eu não conheço qual é a função de um banco qual é a função de uma empresa terceirizada é gerar a confiança entre nós dois a blockchain faz com que essa segurança essa confiança aconteça sem precisar de um terceiro simplesmente através de matemática e algoritmos certo então o que a mídia fala sobre o bitcoin sobre a blockchain e tudo mais pessoalmente eu conheci o bitcoin em 2011 na época ele custava 10 reais na época que eu conheci o bitcoin ele só funcionava praticamente dentro da deep web da dark web e aí o que acontece é não sei se vocês já entraram na deep web alguma coisa do tipo pelo menos já procuraram saber como é que faz para entrar na deep web mas a deep web é uma coisa meio assim que as pessoas entram com aquele medo e falam assim caramba assim que eu entrar na deep web vão acessar meu computador vão hackear todas as informações que eu tenho dentro você para para pensar que o bitcoin surgiu lá dentro e ele tinha muito menos força do que ele tem hoje em dia e ele não foi possível ser hackeado quando ele estava funcionando apenas na deep web e por que ele surgiu na deep web ele surgiu na deep web porque ele é uma coisa descentralizada então as pessoas tiveram que adotar ele inicialmente não teve ninguém que vira e falou assim a partir de hoje a padaria vai aceitar o bitcoin não as pessoas tiveram que adotar ele de fato e é assim que ele está crescendo então hoje em dia a mídia ela já está muito mais presente no bitcoin eu vi uma reportagem do próprio G1 que eu vou mostrar aqui para vocês mas eu vi uma reportagem de 2011 da época que conheci o bitcoin que falava que o bitcoin era moeda para comprar armas e drogas porque acabou sendo adotado dessa forma e inclusive esse fato foi uma coisa que acabou com uma das maiores redes de venda de drogas do mundo porque como a Vanessa falou o bitcoin ele é anônimo mas ele não é irrastreável o real que a gente usa o papel moeda é muito mais irrastreável do que o próprio bitcoin e esse esquema e esse esquema de drogas chamado Silk Road ele acabou justamente porque o dono desse site na Deep Web usava o bitcoin e ele acabou sendo preso com alguns milhões em bitcoin naquela época então o que a mídia falou hoje em dia essa aqui é uma reportagem que saiu na Globo no início desse ano junto com uma reportagem do Fantástico que me deixou muito feliz inclusive que falou o bitcoin moeda virtual criptomoeda entenda a revolução no setor financeiro e como o Joaquim falou no slide lá passado tinha um círculo aqui com quatro setores o setor financeiro apenas um setor é o setor que normalmente as pessoas conhecem esse mundo de criptomoedas mas é uma coisa muito mais profunda que isso a revolução toda que o bitcoin está causando que a blockchain está causando no mundo então por que eu não vejo essa revolução toda que está acontecendo por que eu não vejo quase nada de bitcoin na rua a verdade é que ele está crescendo aos poucos e esse boom que ele deu no ano passado que ele foi de mil dólares no início do ano para mais de 20 mil dólares não é nem 10% da população de fato usando bitcoin então o bitcoin ele foi projetado a Vanessa falou que ele tem 21 milhões de unidades ele tem 21 milhões de unidades parece pouco digamos assim quando a gente compara o real ao dólar que existem alguns trilhões no mundo mas 21 milhões de unidades em uma escala que pode ser dividida em até 100 mil unidades de centavos digamos assim que são chamados satoshis enquanto o real por exemplo ele escala até um centavo ou seja duas casas decimais o bitcoin tem 100 mil casas decimais ou seja 0,00000001 ou seja o bitcoin ele foi criado para ter uma proporção que daqui a alguns anos ele vai valer alguns milhões beleza então por que eu quase não vejo o bitcoin porque justamente ele está sendo adotado aos poucos quantas pessoas ao redor de vocês que vocês conhecem de fato usam o bitcoin hoje em dia quase nenhuma eu estou muito presente nesse meio e eu não consigo contar na mão quantas pessoas usam mas eu consigo licitar aqui uma lista de no máximo sei lá algumas centenas de pessoas só não é todo mundo no nosso dia a dia principalmente no nosso dia a dia que usa bitcoin de fato que tem bitcoin então o que acontece é o bitcoin pelo mundo aqui no Brasil a gente não vê tanto sobre bitcoin justamente porque é uma coisa muito nova esses símbolos aqui eles representam o número de caixas eletrônicos que envolvem criptomoedas ou seja bitcoin e outras moedas parecidas pelo mundo quantos caixas eletrônicos existem no Brasil apenas um caixa eletrônico quando você olha para os Estados Unidos existem alguns milhares de caixas eletrônicos cerca de 5, 6 mil caixas eletrônicos na Europa existem mais de 20 mil caixas eletrônicos na Ásia existem alguns menos mas na Ásia o bitcoin já é utilizado de forma muito mais presente como moeda circulante de fato então por exemplo na Coreia do Sul 30% da população economicamente ativa já usa criptomoedas já tem pelo menos investimento em criptomoedas no Japão já é uma moeda em circulação de fato na Austrália tem ali mais ou menos uns 4, 5 mil caixas eletrônicos já se vende bitcoin no dia a dia em banca de jornal em padaria aqui no Brasil tem apenas um caixa eletrônico que inclusive ele foi inaugurado em 2014 na Campus Party de São Paulo que é esse mesmo evento que a gente está vendo aqui em São Paulo a gente estava presente essa é a nossa sexta, sétima edição já na Campus Party a gente já é bem veterano nisso aí mas em 2014 foi inaugurado esse primeiro caixa eletrônico e único do Brasil em São Paulo então por exemplo a Argentina teve algumas notícias nas últimas semanas dizendo que mais de 2 mil caixas eletrônicos vão ser implementados na Argentina nos próximos meses ou seja esse ano que vai o bitcoin as criptomoedas vão entrar com muita força aqui na América do Sul e aí o que vai acontecer é o seguinte estão vendo essas empresas aqui Tesla Skype e Hotmail o que elas têm em comum elas têm em comum esse cara aqui esse cara é um investidor anjo se vocês não sabem quem é investidor anjo é aquele cara que quando a empresa está no comecinho digamos assim ele coloca dinheiro naquela empresa para ela crescer esse cara aqui é um bilionário americano ele investiu ele investiu nessas 3 empresas quando elas estavam começando ou seja ele é um cara visionário que olha para as empresas e fala assim essa empresa vai ser foda no futuro vou colocar dinheiro nela esse cara hoje em dia ele é um investidor de bitcoin é um dos caras mais presentes no cenário de bitcoin no mundo e ele falou essas 3 empresas aqui somadas não vão dar o que o bitcoin vai ser para o mundo todo ele acredita que o bitcoin vai ser maior do que a própria internet quiçá maior do que a mudança da era da revolução industrial que aconteceu no mundo para você ter noção do impacto que o bitcoin é blockchain tem pelo mundo então inclusive aqui uma declaração dele dizendo que o bitcoin é maior do que a própria internet e essa é uma frase dele também que ele diz que em 5 anos se você usar moeda fiat o que é moeda fiat? é a moeda emitida pelo banco central moeda que a gente usa hoje em dia como real como dólar se você usar moeda fiat daqui a 5 anos as pessoas vão dar risada de você por que elas vão dar risada? porque simplesmente vai ser mais caro você usar moeda fiat do que você usar uma criptomoeda um próprio dono de uma padaria que é um bom exemplo não é uma padaria no dia a dia o próprio dono da padaria vai falar assim não, não quero essa moeda não eu quero bitcoin eu quero moeda digital porque eu não pago taxa nenhuma em relação a isso eu recebo na mesma hora eu não tenho aquele controle não tenho inflação em cima da moeda hoje em dia quando você tem 100 reais compara os 100 reais que você tem hoje em dia com os 100 reais que você tinha 10 anos atrás é uma diferença absurda o bitcoin é muito pelo contrário o bitcoin de 2 anos atrás de 1 ano atrás valia 20 vezes menos do que ele vale hoje e o que acontece é pelo que vocês viram naquele pelo que vocês viram nesse próprio mapa aqui hoje em dia 7% da população dos Estados Unidos mesmo tendo 5 mil caixas eletrônicas nos Estados Unidos 7% da população já investe em criptomoedas 7% da população os lugares mais ativos em criptomoedas é na Ásia na Coreia do Sul tem 30% da população no Brasil não tem nenhum 1% da população que investe em criptomoedas em bitcoin e você vê que da mesma forma que foi uma revolução a internet para o mundo o bitcoin vai ser para o setor financeiro também então utilizar o bitcoin é uma coisa inevitável e diferente da internet que quem começou a utilizar antes não teve nenhuma vantagem digamos assim o bitcoin quem começa a utilizar antes vai ter a vantagem porque ele é escasso e ele é uma moeda então naturalmente aquela pessoa ela vai ter muito mais dinheiro no futuro então o lucro ele é apenas uma consequência de toda essa revolução que está acontecendo no mundo todo por conta do bitcoin por conta da blockchain as pessoas falam muito sobre lucro ah eu vou investir em bitcoin para ganhar para ficar milionário no futuro isso vai acontecer possivelmente sim porque isso é uma consequência mas o que as pessoas precisam enxergar é que realmente é uma revolução que está acontecendo no mundo e que ficar milionário ou não é só uma consequência de você estar se antecipando em relação a 99% da população mundial e por falar em lucro esse garoto aqui ele há quatro anos atrás cinco anos atrás mais ou menos ele ganhou mil dólares da avó e falou assim avó eu quero colocar tudo em bitcoin a avó foi e comprou bitcoin para ele hoje em dia ele é milionário em relação a isso daí e faz palestras pelo mundo todo falando sobre a revolução que o bitcoin está causando e tudo mais e ele mesmo diz você você não ficar rico na próxima década que é justamente durante a aceitação do bitcoin pelo mundo é apenas uma consequência desculpa você não ficar rico a culpa é sua porque você ganhar dinheiro em relação a isso é apenas uma consequência dessa revolução que está acontecendo no mundo todo e o tempo está esgotando já não é isso? então beleza é isso aí acho que vai abrir agora acho que deixa eu te dar um microfone aqui alô pronto então pessoal a gente só está com cinco minutos agora eu espero como eu falei que vocês tenham entendido um pouco sobre a revolução que é o bitcoin a gente não consegue passar tudo para vocês em 45 minutos mas a gente espera que vocês tenham entendido que o bitcoin ele não é apenas uma moeda digital ele é a moeda digital e o que torna ele a revolução é simplesmente a tecnologia que é aplicada nele beleza? então é o seguinte a gente tem cinco minutos e a gente quis trazer um sorteio para vocês mas antes do sorteio eu vou pedir para Carlos puxar o O porque como eu falei eu não sei gritar etc minha voz é fina e não fica legal puxa aqui o O para o pessoal para saber se eles querem ó eu trouxe aqui para vocês um bitcoin físico não tem valor obviamente o bitcoin é só virtual mas é de colecionador isso aqui e o valor o valor sentimental por trás isso aqui é bem grande então prontos pro O vamos lá ooooh 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 bora lá campus parê ooooh 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 isso aí show de bola seguinte pessoal a moedinha física aqui vou me sentir Silvio Santos agora fazer galinha gorda brincadeira seguinte como o Carlos falou é uma moeda física de colecionador não tem valor nenhum ele não está custando 34 mil reais como um único bitcoin e como é que vocês vão fazer a gente vai sortear dois duas moedinhas dessas agora como é que vai acontecer a gente colocou uma foto logo no começo dessa palestra aqui a gente colocou uma foto de nós três no instagram eu vou passar o instagram pra vocês e aí todo mundo que quiser concorrer a essa a essa moeda vai comentar o que achou dessa palestra se achou foda se achou incrível se achou disruptiva se achou uma porcaria se achou uma porcaria e ganhar eu não dou beleza só pra ser bem sincera aqui mas enfim é então vocês vão comentar a gente vai fazer um sorteio não sei se vai dar tempo acredito que não tá vai ser um sorteio ao vivo mas a gente entra em contato por inbox a gente entrega assim que a gente descer daqui beleza e depois dessas duas moedas também serão três sorteios duas moedas e como vocês sabem nós somos os cofundadores da Crypto Academy a gente vai sortear um curso introdutório sobre moedas digitais pra que vocês saibam como comprar onde comprar como fazer como começar todo o conceito por trás desse criptomoedas pra que vocês não deixem de ficar ricos na próxima década beleza então vamos lá deixa eu ver se eu consigo aqui abrir rapidinho deixa eu jogar pra cá é muita tecnologia aqui coloca aqui o sorteio seguinte pessoal a primeira foto tá no Instagram vanessaviana.me .me tá eu vou só eu não vou fazer o sorteio aqui tá eu só vou mostrar como é que funciona tá todo mundo vai comentar e do comentário eu vou abrir um aplicativo de sorteio do Instagram e ele vai me dar o comentário vencedor beleza e o comentário vencedor eu vou entregar essa criptomoeda essa criptomoeda essa moeda física aqui do Bitcoin beleza você chegou a colocar a foto no seu Instagram não então o segundo Instagram tá pra vocês comentarem na foto é KIN underline cavalcante como é que se escreve KIN K de KIN POSSIBLE tá K I M de macaco underline cavalcante com I no final beleza joga pra lá a telinha tô ficando muito exposta já com essa foto aí então beleza então o que vai acontecer no momento que vocês começarem a comentar nessa foto da Campus Party tá de agora da gente em cima do palco vão começar a aparecer os comentários ali a gente vai colocar apertar em sortear e o nome do vencedor vai aparecer e a gente vai entregar a moeda via direct tá eu vou falar com a pessoa via direct a gente se encontra aqui na Open Campus e eu entrego as moedas beleza então quem gostou deixa eu pedir chamar a Carlos mais uma vez pra puxar o e a gente se encerrar e eu queria muito fazer um boomerang todo mundo tá tranquilo em fazer um boomerang comigo aqui show de bola só que o que acontece meus pais eles não sabem o que eu faço até hoje eu sou empreendedora eles não entendem porque eu larguei meu emprego porque eu fui empreender como é que eu ganho dinheiro então o que é que eu tenho que fazer eu tenho que provar pra eles que o que eu falo é importante então eu preciso que na hora que eu mostrar o boomerang o vídeo no Instagram vocês façam uma festa assim tipo assim caralho que foda eu tava aqui na melhor palestra da Campus Party beleza pra que eu possa justificar pros meus pais que o que eu faço ou pelo menos enganar eles dizendo que o que eu faço é extremamente foda beleza então deixa eu só puxar aqui o boomerang Carlos vai puxar o e vocês fazem esse gritinho aí beleza gritinho não o acaso tá aqui gritinho o gritinho na minha voz né mas deixa eu abrir aqui peraí cuidado com a burra show de bola puxa aí ó tá todo mundo pronto peraí 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 foi fraco eu quero dois seguidos ela falou que foi fraco foi um ensaio então beleza todo mundo já esticou o corpo agora vamos lá obrigado gente obrigado gente e aí e aí